já que você falou que tem 70% de chance de você se candidatar a vereadora se você se candidatar a vereadora você vai apoiar Ricardo Nunes que é o atual prefeito de São Paulo pra reeleição eu vou apoiar de qualquer jeito e vai estar no palanque com o Bolsonaro com o Carlos Eduardo, Flávio você vai subir no palanque com eles? você sabe que eu pensei muito nisso essa é uma das coisas que mais me pega apesar de que o Bolsonaro pra mim hoje já é página virada já deu o que tinha que dar mas ele é uma influência grande e a gente vê aí pelas manifestações que ele faz os 20% que estão ali com ele seguem com ele a última em Copacabana foi em Radinha dois quarteirõezinhos aqui em São Paulo foi grande não posso deixar porque é o fato ele é uma influência política independente de estar inelegível ele tem essa influência eu vou apoiar o Ricardo de qualquer jeito acho que o Boulos é muito ruim pra São Paulo a gente teve uma experiência muito ruim com o PT que foi com Haddad quando ele foi prefeito e aí de tanto matar mas o Boulos não é do PT não mas vem com o PT o Boulos é o candidato do PT é o candidato do PT a história dele também o precede você acha que a prefeitura do Nunes é boa faz um bom trabalho eu acho que ele faz o dever de casa assim ele tá fazendo o dever de casa claro que pode melhorar muito e óbvio que eu vou meter o bedelho nisso se eu estiver lá pra ajudar acho que tem que ter um projeto de longo prazo pra São Paulo independente de quem seja a pessoa aliás tinha que ter pro Brasil mas vamos ficar em São Paulo um projeto de 25 anos pra São Paulo um acordo entre entidades políticas que independente de quem estiver lá aquele macro será feito isso é São Paulo é um país não dá pra tratar como a casa quatro anos muda o negócio agora é assim depois é assado então acho que o Ricardo Mendes faz o dever de casa certinho e eu cheguei à seguinte conclusão eu sou Corinthians você torce pro Flamengo? sou Flamengo então Corinthians e Flamengo quando os nossos times estão em campo a gente grita e xinga o outro e tal mas quando o Brasil vai jogar todo mundo torce pro Brasil então eu tô lidando mais ou menos assim com essa situação é claro que não vai ai beijinho abraço não mas você subiria no palanque com o Bolsonaro e os filhos dele pra apoiar Ricardo Nunes cara eu não sei eu não sei te responder isso ainda porque assim porque é uma coisa porque pragmaticamente na política eu deveria dizer sim é uma coisa pragmática é da política muitas vezes o político é inimigo e tal daqui a pouco tá no mesmo palanque pois é porque você tá se contradizendo não eu tô em dúvida eu tô em dúvida sobre isso é porque você falou assim a metáfora que você fez é eu sou Corinthians você é Flamengo e se a seleção joga a gente torce junto é por um entre aspas um bem maior só que uma coisa é você ser Corinthians eu ser Flamengo e a gente torcer pela seleção brasileira outra coisa é você ser Corinthians eu ser Flamengo e a gente brigar e se ofender e ter um o time nat sabotar no trabalho ofender a tua honra falar do teu corpo ser completamente misógino com você e depois falar vamos torcer pelo Brasil junto é não não é bem assim não? não não é bem assim porque veja a gente tá falando de uma série de entidades políticas ali que estão se misturando né quando eu falo assim o jogo da seleção brasileira é porque realmente é uma coisa muito maior do que o Fla-Flu ou o Corinthians e Flamengo é uma coisa muito maior do que isso então assim eu gostaria de estar ali não não pragmaticamente eu deveria estar ali sim deveria entendi e a gente vai se encontrar em algum momento se der pra gente subir assim um sobe num palanque outro sobe no outro dia fica melhor que no outroca o o o o o Tchau, tchau.